Entrou? Esperar uns minutinhos pra começar a chegar as pessoas, né? Agora que você chegar a semifada, tá bom? Já chegou alguém? Agora que você chegar a semifada, tá bom? Chegou alguém? Chegou, né? Muito. 27. 27? É, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, tá bom? Quem tá chegando agora, compartilha pra mim essa live que vai estar ajudando a mim e a muitas outras pessoas que queiram aprender algo da confeitaria, tá bom? Sempre nas nossas aulas tem muito aprendizado. Então, quem tá chegando agora, vai aí no aviãozinho que fica aí embaixo e compartilhe com 10 amiguinhas de vocês, tá bom? Pra essa aula chegar a mais pessoas. Vai lá nos comentários, filho da mãe. Seja bem-vindo quem tá chegando. Lilia falou boa noite. Boa noite, Lilia. Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje, tá bom? Elisângela falou boa noite. Bora compartilhar. Isso aí, Elisângela. Boa noite. Seja bem-vinda. E vamos todo mundo compartilhar mesmo, tá bom, gente? Pra essa live alcançar mais pessoas que têm dificuldade aí na confeitaria, que querem aprender na confeitaria, tá bom? Hoje a gente vai aprender uma decoração linda da Moana, tá bom? É uma decoração perfeita, é um tema muito pedido. As mamães pedem muito esse tema. Eu faço muito aqui na minha confeitaria. E hoje eu vim ensinar um modelinho lindo pra vocês. Pegar aqui a minha maquete de isopor. Essa maquete aqui, ela tem 15 centímetros, tá? Por 15 de altura. 15 por 15. É o bolo de isopor. Tenho aqui o meu chantininho que já tá batido, tá? Duas vasilhinhas. Como vocês já sabem, sempre eu falo que eu gosto de dividir em duas vasilhas para ficar mais fácil, pra mim ter um controle do que eu tô fazendo. E se o bolo for bolo de 20 centímetros ou 25 centímetros, eu costumo dividir até em três vasilhas, tá bom? Então fica melhor pra gente dar o ponto correto no nosso chantininho. E como vou... Se eu for começar a dar oito... Hã? Vou pegar a minha espátula aqui. E como vocês já sabem, eu sempre deixo o chantininho descansando em temperatura ambiente, tá bom? Então esse chantininho tá descansado, a gente vai misturar pra ver se tem necessidade de acrescentar leite condensado. Na maioria das vezes, não tem necessidade. E quando tem necessidade, o leite condensado é em temperatura ambiente, tá bom? Nunca hidrate seu chantininho com o leite condensado gelado, tá? Por quê? Porque o leite condensado, quando ele tá gelado, ele é grosso, não é? Aí o que acontece? Você vai colocar esse leite condensado grosso no seu chantininho, vai misturar um pouco e vai olhar e vai pensar assim, não tá bom não? E coloca mais. E mexe e fala que não tá bom e coloca mais. Aí o que vai acontecer? Quando é fé, esse leite condensado vai descongelar aqui dentro do seu chantininho e ele vai perder totalmente o ponto. Vai ficar muito mole e não tem ponto. E não dá o ponto certo. E quando você usa o temperatura ambiente, dá tudo certinho. Vou tirar aqui o plástico filme que tá em contato com ele. Sempre eu coloco o plástico filme pra proteger o nosso chantininho, pra conservar ele, tá? Ele não perde o ponto tanto com o plástico filme em cima. Cadê meu corante, filha? Não tá aqui não, uma mesa. Só um minutinho. Vou pegar os corantes aqui porque eu acho que ela guardou todos que eu separei. Enquanto isso, pessoal, vamos compartilhando, tá bom? É isso aí, Elisângela. Vamos compartilhar a todo mundo, tá bom? Vai no aviãozinho, compartilha pra mim essa live. É, pessoal, eu vou tá usando esse azul Anis, tá bom? Da Mix. Ele é muito lindo, esse azul Anis. Eu vou tá fazendo uma cor clara, tá? Porque vamos jogar um pouco de glitter nesse bolo. Então, eu vou tá fazendo aqui um azul mais claro. Filha, pegue o laranja, o amarelo, tá? Vou tá colocando aqui o azul, né? Uma quantidade pequena porque eu quero um azul claro. Vou tá misturando aqui pra gente ver se vai haver necessidade por leite condensado. Vou ensinar uma técnica pra vocês muito linda, com pincel, tá bom? Uma técnica com pincel na lateral do bolo. Então, assim, sempre nas minhas aulas tem muito aprendizado. Então, é muito importante que vocês fiquem até o final porque não é toda aula que fica salva, viu, pessoal? Não é toda. Misturando aqui. E como vocês já sabem, alguns, eu creio, pelo menos, não sei se tem gente nova aqui, se tiver alguém novo aqui que chegou a primeira vez assistindo a minha aula, me falam ok, me falam oi aí, falam que é novo aqui. Mas pros que não é novo, alguns já devem saber que antes eu fazia aula só na terça-feira, né? Sempre foi só nas terças-feiras. Inclusive, já tem muitas semanas consecutivas que eu venho aqui firme todas as terças da aula pra vocês. Dá um conteúdo gratuito, tá bom? Já tem mais de 50 semanas que eu venho todos os dias nas terças-feiras. E agora, eu vou estar presenteando vocês dando as aulas nas terças e nas quintas, tá? Então, é uma ótima notícia aí pra vocês que queiram aprender na confeitaria, tá bom? Então, era isso. Vou continuar mexendo aqui. Carla Bolo falou que é nova. Seja bem-vinda, Carla Bolo. Fico muito feliz com a sua presença, tá bom? Fico muito feliz. Tem mais alguém novo aí? Me fala. Bolo Sócias é nova. Jesse é nova. Seja todas bem-vindas, gente. Fico muito feliz que tá chegando gente nova, que tá conhecendo o meu trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão amar meu conteúdo do Instagram. Eu posto dicas diariamente grátis pra vocês, tá bom? Dá uma olhadinha lá no meu feed que vocês vão achar muito conteúdo gratuito. Isso aí, gente. Quem não é inscrito no YouTube corre lá e se inscreve que lá sai vídeo aula diariamente. O nome é Um Sonho de Bolo Fabiana Ferreira. Isso daí. O canal do YouTube tem o nome de Um Sonho de Bolo Fabiana Ferreira, tá bom? Eu vou estar colocando um pouquinho de leite condensado em temperatura ambiente, tá? Porque eu vi que vai haver necessidade aqui. Leite condensado. Estou usando leite bom. Eu gosto bastante dele. Gosto do Italaque. Gosto do Piracanjuba. Gosto do Moça, tá? Pegar minha tesoura aqui. Bruna falou Sou nova. Primeira vez. Já mando. Estou começando. Isso aí, Bruna. Fico muito feliz com a sua presença, tá bom? Não perca nenhuma aula porque sempre tem aula às terças e às quintas agora. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar com o meu conteúdo, tá bom? Minha maneira de explicar. Eu sempre gosto de ensinar vocês muito bem ensinado. Quem é minha aluna? Se tiver alguma aluna aqui dos cursos online, dá um alô aí e fala que isso é verdade. Que eu ensino bem ensinadinho. E eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, vou colocar aqui um pouco de leite condensado, tá? Porque eu vi que ele está um pouco poroso. E para ponto de espatulado, eu não gosto do ponto nem muito mole e também poroso também não. Tem que estar um ponto equilibrado. Já mostro para vocês como que é o ponto para espatulado. E aí Liliane Cakes8 falou, primeiro dia vendo sua live, já estou amando. Fique feliz, Liliane. Seja muito bem-vinda, tá bom? Elisângela falou, eu sou sua aluna, ensina muito bem. Fernanda falou, eu, é verdade. Gene Patrícia falou, eu adorei suas aulas. Isso daí, gente. Quem é minha aluna aí, tem bastante alunos em mim aqui na live, sabe que eu ensino muito bem ensinado. E como eu disse aqui já, esse aqui é um conteúdo gratuito, mas mesmo sendo gratuito, eu ensino muito bem ensinado. Tudo que eu ensino aqui para vocês em aula, em lives, é conteúdo de curso. Então, sim, eu ensino como se eu estivesse ensinando no curso mesmo. Então, para vocês que estão chegando agora, tenho certeza que vão se apaixonar aqui comigo, tá bom? Tô mexendo aqui as duas vasilhinhas, como eu expliquei no início, né? Porque fica mais fácil para eu não ter um controle do que eu estou fazendo aqui. Uma já ficou no ponto, agora eu vou ver a outra. Pus um pouquinho de leite condensado. Itzlica falou, verdade, verdadeira, melhor professora de confeitaria que vocês podem ter. Elisane falou, melhor professora. Raquelinhas falou, eu sou. E a Fabiã é uma professora maravilhosa, explica muito bem. Isso aí, tem um monte de alunas aí. Sejam bem-vindas. E as minhas alunas, fico muito feliz que vocês estão aqui. Gente, as minhas alunas, é meu orgulho. Nossa, cada mensagem que elas me mandam, eu fico muito orgulhosa dos trabalhos que elas estão fazendo, dos crescimentos que elas estão tendo. Nossa, são meu orgulho. Eu fico muito feliz quando elas me mandam foto, quando elas me falam do crescimento delas. Fico muito feliz. Delícias da Ana perguntou, o ponto para espatular é o mesmo para bico? Como que é o nome dela? Delícias da Ana. Delícias da Ana? Não. O ponto para espatulado ele é um pouco mais firme do que o ponto para bico, tá bom? Geralmente, o ponto para bico é aquele ponto que você mexe, 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 levando a sua espátula e solta um fiozinho assim, tipo ponto de merengue. É um ponto mais mole, bem hidratadinho para bico, tá bom? Já para espatulado, ele é um ponto que ele fica bonito, hidratado, tá bom? Mas não é tão mole, não. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o ponto. filha, aproxima a câmera para ele ver o ponto do espatulado. Aqui, isso aqui, ó, já está no ponto do espatulado, tá bom? Reparem para vocês ver o ponto. Olha, a gente passa a colher, fica um chantilly bonito, fica parecendo até uma pasta, de tão bonito, olha. Não cai da colher, ele é bem firme, mas porém, ele está um chantilly hidratado, tá bom? não está um chantilly poroso. Se fosse para bico, teria que ser mais mole do que isso daqui, tá bom? Olha que lindo. Olha que lindo que ele está. Perfeita a textura. É esse ponto aqui que é o ponto para espatulado. Se for mais mole, você vai ter dificuldade para espatular, você vai ter dificuldade para quinar o seu bolo também. Pode voltar. Agora, eu vou unir as duas porções, porque eu já misturei, já dei o ponto que eu preciso. HF Confeitando com Amor perguntou, Fabiana, não sou sua aluna, mas quero ser. Quando você vai abrir seu curso para confeitar? Qual que é o nome dela? HF? HF Confeitando com Amor. HF Confeitando com Amor? Estou trocando aqui tudo. Então, começo do mês agora, a gente vai estar abrindo uma nova turma, tá bom? Então, você fica de olho nos meus stories, fica de olho aqui no meu Instagram, que eu vou estar anunciando certinho, tá bom? Mas, também tem o link na minha biografia que você tem que ir lá, clicar, fazer sua inscrição e entrar na lista de espera, porque aí você vai ter a sua vaga mais garantida, tá bom? Porque quando eu abro as turmas, eu nunca pego turmas muito grande, não. Eu sempre gosto de pegar turmas menores, tá bom? Porque as iniciantes sempre têm muitas dúvidas, então eu tenho que cenar todas as dúvidas delas e se for muitas alunas, eu não consigo fazer direitinho, né? Então, como eu gosto de ensinar direitinho as meninas que entram, então eu pego turmas menores. Por isso é importante você fazer sua inscrição lá na biografia e entrar lá no grupo, lá e ficar lá quietinho esperando até o começo do mês, tá bom? Jirlane perguntou quando vai ser seu curso? Então, Jirlane, depende de qual. O de massas e recheios de sucesso, deixa eu pegar esse pouco, caiu aqui na mesa, como é bolo fake, nem eu posso pegar. O de massas e recheios de sucesso, começo do mês agora a gente vai estar abrindo uma vaga. O curso de decoração ele está sendo gravado, tá? Então, assim, eu creio que vai ser lançado ainda no próximo mês, tá bom? Depois de agosto, talvez, ou talvez até no final do outro mês, porque a gente está em processo de gravação e é muito difícil, tem que estar editando, o pessoal tem que editar os vídeos, então, assim, é um processo muito lento, tá? Então, começo desse mês agora vai ser, vou abrir uma turma para o de massas e recheios. Largo Seria perguntou, qual é esse corante? Azul Anis, da Mix. Estou misturando aqui, bem misturadinha, as duas misturas. Valda falou, eu moro aqui em Catalão e quero muito fazer seu curso presencial, você tem previsão mais ou menos quando vai ter início? Então, Valda, curso presencial, no momento, eu não estou ministrando, tá bom? Uma por conta da pandemia, principalmente em Catalão, tem muitos casos de pandemia, então, assim, eu prefiro não arriscar nem a minha vida e nem a das minhas alunas dando aula particular nesse momento, tá? Curso presencial, mais para frente, eu não tenho data, eu não sei nem se vai ser esse ano ainda que eu vou começar com os cursos presencial aqui de novo, tá? Então, assim, enquanto isso, tem os cursos online, gente, que é maravilhoso, é tudo muito bem gravado, gravado de duas câmeras, câmeras de cima, câmeras de frente, para vocês verem todos os ângulos para realmente aprender, tá bom? E o curso online aprende, sim, certinho tudo, ainda mais que você tem total suporte meu para qualquer dúvida que vocês precisarem, tá bom? então não tem como não aprender, só se você não quiser, tem que mexer bastante, viu gente, chantininho, um dos segredos é mexer, não adianta vocês vim cá, dar uma mexidinha assim e tá bom não, você não vai ter um chantininho bonito dessa forma, tem que mexer bastante, Elisângela falou o curso online é perfeito, aprende mesmo, comecei do zero, não sabia fazer uma massa, aprendi tudo no curso, com certeza, gente, o meu curso de massas e recheios, se você é uma iniciante e não sabe nada, você pode ter certeza que você vai entrar lá e fazer tudo, vai ter as massas que você precisa, vai ter os recheios que você precisa, você não vai precisar de mais nada, tá bom? Pegar aqui a maquete, Joane perguntou, é o chantilly ou chantilinho? Chantilinho, é o chantilly que eu falo, é modo, né, de falar, que a gente costuma falar chantilly, mas eu só uso chantilinho pra fazer meus bolos decorados. E você tá perguntando, qual é esse chantilly? Eu só uso chantilly amélia pra cobertura, tá? Pra recheios é outro chantilly, agora pra cobertura somente chantilly amélia, você pode usar o mix tradicional ou amélia supreme, o supreme é melhor ainda do que o mix, tá bom? Pessoal, tô usando aqui esse bico, bico 2A da Wilton, certo? Você pode usar ou 2A ou 1A, os dois é super certo. esse saco pras iniciantes que tá aqui, aliás, falei errado, pras novatas que chegou, porque as que é acostumada a ver minha live já sabem, então eu vou falar pras novatas. Esse saco, ele é um saco 20 por 30, espessura 0,10 ou 0,15, espessura quer dizer a grossura do saco, tá? Porque tem que ser um saco grosso, porque senão explode, fura, nem estoura. Eu compro por quilo nas lojas que vendem produtos descartáveis ou nas lojas de confeitaria também vocês encontram, tá? Você tem que chegar na loja e falar assim, Oi, eu quero um saco 20 por 30, espessura, ou 0,10 ou 0,15, se você tiver em embalagem, é desse. Agora, eu vou tá colocando o chantininho no meu saco, vou tomar um pouquinho de água aqui antes, viu, gente, porque minha boca tá seca. Só um minutinho. Daiane falou, nunca pensei que eu poderia aprender fazendo curso online, e o curso da Fábio é perfeito, estou aprendendo muito, todas as receitas são perfeitas e são deliciosas. Isso daí, porque tem certas pessoas que tem um certo preconceito com o curso online. Gente, mas curso online hoje em dia é o auge, vocês aprendem tudo, não tem como não aprender, né? No caso do meu curso, não tem como você não aprender, não, você vai aprender de qualquer jeito. Elisângela Ribeiro perguntou, eu posso bater o chantilly e deixar de um dia para o outro? Então, poder, você pode. se você bater da maneira correta até chegar ao ponto do buraco, ficar bem duro e bem poroso, aí se sobrar um chantilly branco, você pode pôr na geladeira, tampado com plástico filme em contato, e no outro dia, antes de você usar, você vai tirar da geladeira por mais ou menos uma hora, dependendo do clima na sua cidade. Se for muito quente, quente, quente mesmo, você pode tirar meia hora, quarenta minutos antes, tá bom? Para esse chantilly eu vou pegar a temperatura ambiente para ele não desandar. Por quê? Porque se você pegar esse chantilly que acabou de sair da geladeira, colocar numa vasilhinha e mexer, 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 esse chantilly vai ficar todo mole, todo mole mesmo, tipo assim, liguento e não dá para você trabalhar. Então, por isso que eu dou essa dica para você deixar descansar em temperatura ambiente antes de você mexer com esse chantilly. coloquei o chantilly no meu saco, sempre ajeito aqui dentro, ajeito o bico dessa forma, puxo o bico, dou umas espremidinhas para sair o ar. Isso aqui é muito importante, principalmente se for trabalho de bico. Se você não tirar bastante o ar assim do saco, quando você for fazer o trabalho de bico, vai estourar e vai estragar aquela parte do trabalho de bico. aí você tem que arrancar e consertar e dar um certo trabalho. Por isso que a gente tem que espremer e tirar bastante aqui o ar, tá bom? Eu vou estar sentando porque essa parte aqui é importante ser sentada, tá? Para você ter um controle maior do que você está fazendo. Comece sempre da parte de trás do bolo, tá bom? O bico não pode encostar no bolo, não. Tem que ter uma distância de um centímetro do bolo, tá bom? E espreme o chantilly com bastante pressão para ele grudar no bolo. Porque se você for rodeando meio bambu assim, o chantilly não vai grudar no bolo e vai dar aquelas famosas bolhas de ar. Então vamos lá. Dessa forma, fazendo uma camadinha camadinha do lado da outra, é muito importante. Lenny falou, este saco é melhor que a manga de confeiteiro? E Dani falou, qual é o tamanho do saco que você está usando? Olha, desde quando eu comecei eu uso esse saco. Para mim, é o melhor que tem. Por quê? Ele é descartável, eu uso, jogo fora. Geralmente, as mangas de confeiteiro são caras e não dá para você descartar todas, né? Então assim, isso aqui é muito prático e maravilhoso. Depois que você começar a usar esse daqui, você nunca mais vai querer usar a manga de confeitar, tá? E qual foi a outra pergunta? Esqueci. Eu quero o tamanho. O tamanho do saco é 20 por 30, espessura 0,10 ou 0,15. Sempre se preocupando e manter a mesma pressão da mão, para na hora de você nivelar esse bolo ficar mais fácil. Gil perguntou que bolo que você vai fazer? Tema Moana, um tema muito pedido entre por pelas mamães, um bolo que vende muito, tá? Com esse tema vende muito. E eu procuro ensinar para vocês coisas para vocês fazer, pegar a inspiração e ganhar dinheiro ali. Silva perguntou qual é esse bico que você está usando? Estou usando o bico 2A da Wilton. Elisângela perguntou quero fazer um chantilly preto, eu tenho que descansar o chantilly preto também? Elisângela, eu não conselho você fazer preto tingido dessa forma aqui não, tá? Para você fazer preto, você vai fazer o bolo normal branco, vai comprar um pó veludado da Mix, aquele vidrinho de pozinho veludado da Mix, tá? Preto, dilui no álcool de cereais e pinta o seu bolo vai ficar pretinho, não vai amargar e seu cliente com certeza vai gostar porque se você for fazer preto com corante em gel vai amargar e não é pouco, tá bom? Então eu não conselho você fazer. Elia Alves Cakes perguntou e se eu mexer depois do tempo de descanso e ele ficar mole posso voltar a bater novamente? Ele vai voltar a ponto? Olha, se você já tinha e ficou mole depois que você tirou da geladeira é porque você não bateu até o ponto certo. Você tem que bater até ficar muito duro, muito poroso. Depois que ele fazer o ponto do buraco você continua mexendo em volta da batedeira com a batedeira ligada para ir tudo para o meio para continuar batendo, endurecendo, tá bom? Dessa forma seu chantilly não vai perder o ponto. Sheila perguntou qual o tamanho dos cakes redondos para o alho 25? Então, Sheila? É. Sheila, para os cake board a diferença sempre tem que ser de 10 centímetros. Se você quiser maior um pouquinho, melhor ainda, tipo 15 centímetros maior do que o bolo. Exemplo, o meu é sempre 10 centímetros. Bolo de 20 centímetros, cake board de 30 centímetros. E sempre essa diferença, tá? Bolo de 30 centímetros, cake board de 40 centímetros. Mas para bolo de 30 centímetros eu aconselho vocês comprar um cake board mais grosso de 6 milímetros. Porque os de 3 milímetros geralmente dá para o bolo de 25 centímetros para baixo. Daiane perguntou, Fábio... Você tirou a minha cara de Adilir? Só um pouquinho. Aqui? Olha, esse é esse pirroxo de Adilir na minha cara. Deixa eu limpar aqui. Gente, só um minutinho. Deixa eu limpar aqui. Ele está rindo aí, meu filho de mim? Jesus! Gente, fui limpar ali porque sujou. Espirou aqui no meu rosto. Tampar aqui para prevenir, né? Espirar de novo, mas está enrolada. Pronto. Terminei essa fase de passar o chantilinho no bolo, né? Agora eu vou vir com as espátulas. Só limpando aqui. Pegar aqui as espátulas que eu vou usar. Para começar a parte de cima eu começo com essa espátula média-angulada, tá? Como que eu faço? Eu ajeito aqui em cima, dou uma ajeitadinha aqui em cima. Só uma leve ajeitadinha assim. A espátula levemente inclinada, dedinho apoiado aqui em cima. Encosto em cima fazendo uma leve pressão e giro a bailarina. A minha mão fica parada. Tiro o excesso do meio, limpo o excesso da vasilha e vamos de novo. Aqui a gente está dando uma pré-nivelada nesse topo do bolo. Fazendo uma leve pressão. não pode ser uma pressão muito forte, não. Gira a bailarina bem rapidinho e a mão fica parada, tá bom? Pronto. O topo já está bom. agora vamos fazer um pré-nivelamento na lateral com essa mesma espátula, com o mesmo ângulo levemente inclinada. dessa forma. Gira a bailarina e a mão fica parada. Eu só estou fazendo aqui um pré-nivelamento mesmo. Vou subir a espátula porque o meu bolo é alto, então precisa. Elisângela falou, teve um dia, Fábio, que eu fui misturar rápido igual você e joguei todo o chantilly na minha cara. Fui querer ser experiente professora, professora, você já tem a manha. É, gente, é verdade, porque assim, às vezes vocês tem o costume de misturar bem rapidinho e realmente espirra, espirra mesmo. Ai, Jesus, é bom que eu rio um pouquinho. Então, vamos lá? Então, para fazer a lateral agora, para dar o alisamento final, eu vou com essa espátula aqui, deixa eu tirar esse papel que tem brudado aqui, ela é a espátula de nós, alisadora da Índio Sonho. Alguma pergunta? Não? Como que eu trabalho? Eu vou abrir os quatro dedos assim atrás dela para apoiar o bolo de cima e embaixo. Eu não posso fazer assim não, assim está errado, tá? Você tem que abrir assim. Filha, olha para a mamãe, ver se eu não parava bem direitinho. Tem que abrir dessa forma os quatro dedos para apoiar o bolo em cima e embaixo. Se você fazer só isso aqui, ó, está errado. Seu bolo não vai ficar nivelado, tá? Ó, dessa forma, esse dedo assim e assim. Então vamos lá? Eu vou encaixar ela aqui no meu bolo, ângulo de 45 graus, tá? Desse ângulo aqui, tá dando para ver, filha? Esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus, tá? Encaixei ela no meu bolo retinha com esse ângulo. O que eu vou fazer? Vou girar a bailarina, a minha mão vai ficar parada. Eu vou estar girando aqui a bailarina e vou estar olhando para a espátula. Eu não preciso olhar para o bolo nessa hora, tá? Somente para a espátula, porque se eu olhar para a espátula, eu vou saber aonde ela está pegando, aonde ela não está pegando, para saber aonde eu vou precisar repor chantininho, tá bom? Porque o que eu preciso aqui é repor chantininho. Eu não posso girar, girar, girar e tentar nivelar esse bolo somente nesse giramento, não. É errado, tá? Porque aí eu vou estar arrancando muito chantininho e o meu bolo não vai ficar um espatulado bonito se tiver espátula de textura. Então vamos lá, encaixando aqui direitinho, quatro dedos abertos, outro porém para as novatas que chegou aqui. Sempre o bracinho preso aqui na cintura, não posso deixar meu bracinho aberto assim não, tá? E nem bambu não. Importante ele ficar bem firminho aqui na cintura para ele não abrir e nem fechar, tá? Porque se ele abrir, vai ficar um bolo come, se ele fechar da mesma forma. Então mantenha uma posição assim bem firme e gira a bailarina e olha para o bolo, para a espátula, somente para a espátula. Reparem para vocês ver que meu olho fica na espátula, meu olho não fica no bolo. Eu vou girar um pouco e vou olhar o que está acontecendo. Girei um pouco e vi que na parte de baixo falta chantilinho. Então eu vou repor, eu não vou rodar, rodar, rodar e tentar nivelar esse bolo não porque está errado. Então vou tirar aqui o excesso da espátula. esse chantilinho que está na vasilha sempre que eu for utilizar ele que ele estiver parado eu tenho que mexer. Por quê? Porque o chantilinho quando fica parado ele tem que ficar poroso, é do chantilinho. Tem que ficar poroso então a gente tem que mexer para ele voltar a ficar cremoso. Mexi, ficou cremosinho agora eu vou repor na parte de baixo dessa forma. Coloco na ponta da espátula e venho aqui dessa forma que coloque espalho o chantilinho. Tem que colocar espalhar, não pode colocar e deixar de qualquer jeito não, porque senão quando você vem com a espátula alisadora vai arrancar em vez de consertar. Dessa forma coloco o espalho rosiane perguntou o que fazer para o chantilly na cor de goiaba tem um corante nessa cor ou posso fazer mistura de cor? Olha, uma cor de goiaba vai ficar você pegar o vermelho morango colocar uma quantidade média nem muito pouco senão vai ficar bem rosado e nem muito grande uma quantidade média de vermelho morango vai ficar uma cor de goiaba tá bom? Vai ficar bem bonito. Vou olhar para ver se precisa repor em algum lugar mais sempre onde está fundo você coloca espalhando a espátula agora para ficar bem acomodado esse chantilly aqui agora eu vou dar uma quebrada dessas quinas porque ela subiu muito eu sempre dou uma quebrada não deixa ela ficar subindo muito sempre que eu dou uma ajeitada nas quinas eu aproveito e dou mais uma alisadinha em cima com a mão leve nessa hora essa hora não precisa com a pressão pronto agora vamos vir com a alisadora novamente encaixo ela no mesmo ângulo de olho na espátula parei a gente não pode girar girar muito e tentar consertar só girando não essa dica é muito valiosa parei vou observar o que aconteceu faltou bem pouco chantilly aqui em alguns lugares da parte de baixo ainda bem pouquinho então eu vou estar repondo aqui só esse pouquinho para voltar alisar para dar o acabamento lisinho e perfeito no bolo vou colocar aqui espalhar pronto pronto Agora, vou tá pegando essa espátula menorzinha, tá? Mas do mesmo modelo E vou tá quebrando aqui essas quinas mais uma vez Esse bolo vai ter quinas imperfeitas Mas mesmo tendo quinas imperfeitas Sempre eu faço esse processo pra não ficar umas quinas muito feias Tipo assim, se eu não fizesse isso, iria ficar muito alta, muito feia E eu não gosto Mesmo que é imperfeita, tem que ficar bonitinha Gessline perguntou Você dá curso online? Sim, eu tenho um curso, tá bom? No mercado De massas e recheios de sucesso E tem outra engravação Essa engravação vai demorar mais ou menos Quase dois meses pra lançar ainda, tá? Vamos de novo com a alisadora Passando Quatro dedos apoiando atrás E vou girando Até as minhas quinas ficarem na altura que eu quero Parei Parei Olha pra vocês ver A quina Tá na altura bonita Que eu gosto O bolo tá lisinho Mas não precisa ficar exatamente Liso, liso, liso Porque eu vou ensinar pra vocês Uma técnica com o pincel Agora eu vou retirar aqui o excesso da bandeja Do cake board Sempre retiro com essa espátula pequena É mais delicada, tá bom? A moça que perguntou se eu tenho curso Esqueci de um detalhe Eu tenho curso de massas e recheios de sucesso Que tá no mercado Porém no momento eu não tenho vagas disponíveis, tá? Porque não vendo o tempo todo não Eu sempre pego turmas por vez E turmas limitadas Exemplo Peguei uma turma há um mês atrás Agora começo do mês Eu vou pegar outra turma, tá? Turma limitada Não é turma grande não Então no momento eu não tô vendendo o curso, tá? No momento não tenho vagas disponíveis Agora eu vou tá limpando aqui o excesso Vou tá fazendo em cima desse bolo uma espiral, tá bom? Vou tá mostrando bem de pertinho pra você aprender como que faz o espiral Aqui Nem precisa limpar com muito cuidado Pra não estragar o rodapé Porque vai ter trabalho de bico, viu gente? Esse bolo vai ter trabalho de bico no rodapé Então vai tampar Se encostar aqui não tem problema não Tá bom? Agora vamos prospirar? Gente, quem quiser tirar os comentários Só vocês clicarem na tela que sai Vou esse chantinho pra cá Vamos pro espiral? Eu vou aproximar bem de pertinho Pra você aprender direitinho como que faz o espiral O bolo tá centralizado? Então, pra eu fazer o espiral Vou tá usando essa espátula pequena, tá? Vou tá usando ela virada pra baixo assim Mas você pode usar Filha, olha pra mamãe Vê se tá olhando se tá dando certo pra eles verem Você pode usar assim Assim Ou assim Tá bom? Vou usar dessa forma hoje Vou apoiar o dedo aqui Pra mim ter um equilíbrio Sai, mosquito Vamos assistir o tentado Gente, começa aqui da parte de trás, tá? A ponta da espátula é inclinada Não é reta assim não, tá? Inclina a ponta da espátula Levemente inclinada Começa da parte de trás O que gira é a bailarina A mão fica parada E automaticamente ela chega no meio sozinha, tá? É importante ter somente concentração nessa hora Então presta bem atenção A primeira volta Se você desejar Pode dar duas seguidas Pra ficar retinha Depois Deixa a mão indo pro meio Automaticamente Pronto Olha que lindo ficou a nossa espiral Perfeito Ficou lindo Agora Eu vou tá batendo Tava pulando uma parte Agora é a parte do pincel, tá? É agora Eu vou mudar de posição Só um pouquinho Vai dar uma balançadinha aí pra vocês Tá bom? Porque eu vou mostrar como que eu faço trabalho de pincel Tá bom? Vou passar pra frente Só um minutinho Só um minutinho, viu gente? Vai mexer um pouquinho com vocês Mas é pra vocês ver direitinho Como que faz aqui o trabalho Abaixa aí o negocinho Pra ficar melhor pra eles verem Acho que você tem que vir de cá, filha, ó Passa o tripézinho pra cá assim, ó Só um minutinho, tá gente? Tá ajeitando aqui Pra vocês poderem ver direitinho Como que vai ficar Só um minutinho que eu vou tá pegando aqui O negocinho entrampou por baixo Que vai dar harina Pra ficar mais alto Pra mim aqui Senão não vai ficar bom não O meu Porque pra fazer trabalho de bico A gente tem que tá confortável Pra fazer trabalho tipo de pincel também Então eu vou colocar aqui um apoio Pra ficar mais alto pra mim Sempre a gente começa aqui Da parte de trás do bolo, tá? A fazer o trabalho de pincel Com um pincel desse daqui Vocês podem fazer altas decorações Apenas com esse pincel Esse pincel Eu comprei nas lojas de cabeleireiro Mas eu uso somente pra confeitaria Eu amo ele Você poderia trabalhar Em sentido vertical Dessa forma com esse pincel Você poderia trabalhar assim E assim Cada volta você para E vai subindo Ou você pode fazer as ondinhas Como eu vou mostrar pra você aqui, tá? A gente vai fazer umas ondinhas Com esse pincel Então presta bem atenção Pra você aprender direitinho Encosta a ponta do pincel Primeiro eu vou tá pegando Meu paninho aqui Porque senão não vai ter como Eu limpar meu pincel Só um minutinho Gente Vocês fiquem calma aí Calma Tenha paciência Que vai dar tudo certo Então aqui, ó Filha, chega um pouquinho mais pra lá Assim, um minutinho Só senão eu vou ficar encostando aqui Nenhum Não precisa ficar tão de pertinho Senão Tá bom? Tá dando bezer bem? Então, gente Aqui eu vou encostar Somente a ponta do pincel O que que eu vou fazer? Olha Esse movimentinho aqui, ó Pronto Parei na emendinha Viu? Fiz a primeira ondinha Limpo o excesso do pincel Num paninho Limpo aqui no paninho Tô limpando aqui o excesso E vamos novamente Tentando acompanhar A primeira ondinha Que a gente fez Pronto Acompanhei a ondinha Agora vou limpar aqui de novo O excesso do pincel Esse tipo de trabalho Super combina com o tema da Moana Que eu vou fazer Porque é tipo assim Tá meio que imitando as ondinhas, né? A ondinha do mar Meio que tá imitando a ondinha do mar Então vamos mais uma vez aqui Começa aqui em cima Aonde terminou Você começa Pronto A bailarina que gira A mão fica parada, tá? Sempre quando começar uma volta Limpa o excesso do pincel Bem limpada Aqui vai dar a última volta, tá? Essa rebarbinha que ficou Depois você pode vir com palito De churrasco E tirar com delicadeza Vamos começar aqui então E pronto A parte da ondinha já fizemos Vou tirar aqui com a ponta do pincel Pra vocês verem Aí, tá vendo? Só tirar com palito de churrasco É melhor ainda E tá pronto Agora eu vou voltar lá pra frente Vou voltar aqui pra frente Pra poder fazer o restante do trabalho Então, gente Vocês viram o tanto que é simples Fazer o pincel no bolo? Basta ter uma coordenação Ficar tranquila Com calma Que dá certo Agora O que nós vamos fazer? Peguei aqui uma bombinha Vou jogar o glitter agora Porque como vai ter trabalho De bico embaixo Eu não quero que meu bico Suje de azul De glitter azul Então eu vou jogar agora O glitter Filho, o álcool de cereais Pra mamãe? Vou pegar o meu glitter Azul claro Da Angel Sonho Glitter azul claro Da Angel Sonho Vou diluir no álcool de cereais E vou jogar no meu bolo Tá bom? Pra dar um efeito bem bonito Glitter você pode usar O seco Dá o efeito glow cake Ou ele diluído no álcool de cereais Também Então eu vou estar colocando aqui Um pouco de glitter Dessa forma É bom que vocês economizam no glitter E dá um trabalho muito bonito também Fechando aqui Fechando aqui Agora eu vou estar colocando o álcool de cereais Pronto Olha a quantidade de álcool de cereais Que eu coloquei E a quantidade de glitter Bem pouquinho E dá um efeito bem bom no seu bolo Olha tem um caninho Tá vendo? Tem que ter um caninho pra jogar assim Vou engatar aqui O som um pouquinho pra fora É normal Quando engata Delícias da Lindy perguntou Esses glitter são caros? Então São da Angel Sonho Ela tem o Instagram Só você procurar lá Angel Sonho Doce Angel Doce Sonho Troquem as bolas Delícias da Kel Perguntou Onde você comprou Essa bombinha rosto? Foi no Mercado Livre Mas eu não gosto muito dela não Tá? Ela é daquelas Que tem aquela alcinha aqui Até tirar da alcinha Eu não gosto Eu comprei Porque eu não vi Que era dessas aqui Se fosse eu não tinha comprado Então Vamos jogar Com movimentos de vai e vem Movimentos de vai e vem Dessa forma Mantendo uma distância Do bolo Pra fazer uma pintura perfeita Ou jogar o glitter no bolo Importante ter distância Não pode ser pertinho do bolo Importante ter movimento De vai e vem Dessa forma Tipo que tá varrendo E também Importante fazer uma pressão Tá bom? Não é assim não Tem que fazer uma pressão boa John Cake perguntou Mas não sobe a bombinha? Não Não entola a bombinha Gente Eu não sei quem Que inventou isso não Que sempre eu vejo As pessoas perguntam Se entope Que viu falar que entope Não entope Olha que lindo Que vai ficando Fica um trabalho Fica um trabalho muito lindo Ó Hoje a Jeanete Aparecida Perguntou Qual a diferença a diferença do glitter com pó colorante? Como assim? Qual a diferença do glitter para o pó? Como assim, do glitter para o pó? O glitter é glitter, né? O pó é pó. Ambos são coisas completamente diferentes. Não entendi a sua pergunta. Finalizando aqui já, para a gente fazer o trabalho de bico. Vou mostrar um pouco, fazendo as rosetinhas para vocês, tá? Para vocês verem direitinho como que faz. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para fazer as rosetas. Tá bom. Vou estar limpando aqui esse excesso do glitter na bandeja. Val perguntou, qual pincel você usou? É um pincel, tipo de pintar cabelo mesmo, tá? Eu comprei, você compra em supermercado ou você pode comprar nas lojas que vendem produto de cabeleireiro. Francisca perguntou, pode fazer essas ondas com espátula? Pode também, mas é diferente, né? Dá resultado diferente. Mas pode. Pronto. Agora eu vou preparar aqui a cor para fazer as rosetas. Rosilane perguntou, você usou álcool de cereais com glitter? Porque geralmente usam só glitter, sem ele, certo? Então, como eu expliquei, se usa das duas maneiras. As duas maneiras é correta. Ambas dão resultado diferente. O glitter seco, ele dá um resultado de um bolo glow cake. Um bolo maravilhoso, perfeito. Porém, gasta mais glitter, tá? E o glitter diluído no álcool de cereais, ele dá um efeito diferente. Você economiza no glitter e dá um efeito bonito também. Então, fica ao seu critério. Você pode usar das duas maneiras. Tem aqui esse chantilinho. Vou tá fazendo laranja na primeira camada, tá? Eu tô usando aqui o laranja da Iceberg, da Chef Color. Laranja da Iceberg, da Chef Color. Vou tá pegando aqui uma espátula pra mexer. Vou tá pegando aqui. Deixa eu ver se é uma cor que eu preciso. Põe um pouquinho de chante de dente condensado e vou pôr mais um pouquinho de corante. Mais um pouquinho de corante também. Cristina perguntou, como faz para comprar esses glitters? Então, tem o Instagram da Angel Doce Sonho. Só você procurar aqui no Instagram, na lupinha, Angel Doce Sonho. Lá tem vários glitters perfeitos. Estou misturando aqui bem misturadinho. Vamos fazer agora... Filha, pega outra vasilhinha para a mãe. Vou precisar dividir esse chantilhinho aqui. Uma vasilhinha lá no armário, filha. Limpa. Vou estar preparando agora o tom de amarelo. Vamos fazer agora. Priscila perguntou, esse corante não amarga se a gente colocar muito? Não, dependendo da cor, não. Se você for fazer preto, amarga. Se você for fazer rosa, pink, amarga. Por isso que essas cores, eu aconselho vocês a fazer pintada. Filha, pega a vasilhinha. Deixa eu te ligar com a mãe velha mais um pouquinho, que esse aqui vai ficar pouco. Pausou, eu acho. O que que tá acontecendo? Tá pausado? Não, agora eu acho que voltou. Tinha alguém ligando, eu acho que pausou. Voltou, voltou. Tá certo? Agora voltou. Gente, deu uma pausadinha aí, aconteceu o negócio aqui, não sei o que foi, mas já voltou, tá bom? Então eu tenho aqui... Tô pegando aqui um pouquinho do chantilly, porque esse é pouco. Vou tá colocando aqui um pouco de amarelo, gema. Vou mostrar pra vocês já. Um mais escuro e outro mais claro. Amarelo, gema da Mix. Tá? Esse daqui é o amarelo, gema da Mix. Vou tá fazendo uma cor mais escura e uma cor mais clara. Pegar uma outra colher aqui. Irmãs, Sheina perguntou, qual foi o azul? Azul, anis. Da Mix. Celine perguntou, qual o nome dessa tigela pra mexer chantilly? Não consegui achar na minha cidade, vou comprar pela internet. São panelinhas, tá bom? De mexer chantilly, pra confeitaria, panelinhas pra confeitaria. Cristina perguntou, essas bombinhas compram aonde? Olha, no Mercado Livre você encontra, se você não encontrar na sua cidade. Mas se encontra, geralmente, nas lojas de produtos pra confeitaria. Francisca perguntou, pode pintar o bolo depois que fizer as rosetas? Olha, bolo com trabalho de bico, eu não conselho vocês pintarem, não. Geralmente, bolo pintado, o liso, espatulado, fica mais bonito. E te desliga, falou, Fábio, eu só tenho o corante seco, amarelo seco. Como aproximo desse amarelo? Uai, mas se você só tem o amarelo seco, aí não vai ficar nessa amarela aqui, não. Você vai ter que comprar um amarelo normal. Põe um pouquinho de leite condensado nessa daqui. Elaine perguntou, Fábio, se eu pintar o bolo inteiro com pó veludado e depois eu bater o glitter vermelho na barra em cima do preto, esse vermelho vai aparecer? Não entendi, tava mexendo aqui, não percebi essa pergunta. Ela falou que se ela pintar o bolo com pó veludado e depois ela bater o glitter vermelho na barra de cima do preto, esse vermelho vai aparecer? Não entendi, você quer fazer um bolo aveludado e quer jogar glitter? Porque não vai funcionar, você jogar glitter no bolo aveludado. No pó aveludado. Ah, o pó aveludado? Você põe o bolo aveludado. Então, que cor que é o bolo preto? É, e ela quer jogar vermelho. Então, pode jogar assim, não tem problema não, tá? Você pode jogar o glitter vermelho no bolo preto pintado, não aveludado. Tô misturando aqui. Colocar mais um pouquinho de leite condensado. Pronto. É, eu vou tá usando aqui o bico 22 da Wilton, tá? Bico 22 da Wilton, bico pitanga. Tá mostrando, filha? Bico pitanga. Estou usando o adaptador, tá bom? Mas, não é necessário. Esse bico pitanga 22, eu amo ele pra fazer rosetinhas. Eu acho ele perfeito. Então, eu vou passar aí pra frente e mostrar pra vocês como que eu vou fazer a primeira carreirinha da rosetinha, tá bom? Filha, bota o chantilizar pra eu passar aí pra frente e mostrar pra eles. Tá um pouquinho balançando aí, vocês tem paciência? É por uma boa causa. Espera, eu vou tá pegando aqui o meu chantilizar amarelo, que eu vou tá usando primeiro. Pode ir focando aqui no bico, pra eles verem. Enquanto eu vou pondo aqui no bico, no saco. Chega mais pra cá um pouco. Hã? Pra que chegar mais pra aí? Vai, vai atrapalhar, vai. Vai ficar mais pra cá, pra ficar bom. Espera que eu vou ajeitar a minha posição aqui. Não tô ajeitada não, tô só misturando aqui o chantilhinho. Tá colocando aqui na manga, pra gente começar o trabalho. Eu acho que vai ter que chegar mais pra lá, porque tá muito em cima de mim, só não dá pra mim poder fazer o trabalho direito. Pode ficar um pouquinho mais longe, porque se não fica muito em cima, aí fica desconfortável pra mim tá fazendo o que eu trabalho. Só um minutinho, viu gente? Tenha paciência, é pra vocês poder ver aqui de pertinho como que faz as rosetinhas com esse bico 22, que é lindo. Dando umas batidinhas, sempre eu dou batidinhas pra tirar o ar aqui do saco. Deixa eu pegar aqui o meu... Deixa eu pegar aqui um paninho pra eu poder limpar o bico. Só um minutinho, viu pessoal? Tô chegando aqui. Tô pegando aqui um perplexo limpo pra eu poder limpar o biquinho. Porque o bico, o bico a gente tem que limpar com bastante constância. Olha, peguei um paninho limpo. Quando a gente tá fazendo trabalho de bico, tem que se limpar o bico toda hora, porque senão não sai o trabalho bonito. Limpa o bico, começando da parte de trás do bolo sempre. Procure sentar numa posição confortável, tá? Aqui ó, vou começar. A gente não encosta o bico aqui no bolo, não. A gente mantém uma distância de um centímetro mais ou menos, faz uma pitanga, contorna, gira, para-se na lateral. Procura ficar a mais parada que você puder, senão fica um desfocado pra dizer, filha. Começa aqui, dessa forma, gira, para o lateral. Limpando o bico, importante limpar o bico toda hora. Dessa forma. Limpando o bico, é muito importante. Espremendo o excesso lá dentro da vasilhinha também. Vamos limpar aqui o bico. Vamos limpar aqui o bico. É muito importante concentração pra fazer trabalho de bico, tá bom? Tem que ter concentração. E paciência. Não precisa fazer correndo, tem que ter paciência. A última. Pronto, agora eu vou estar fazendo mais duas camadinhas pra cima, tá bom? Eu vou lá pra frente pra ficar melhor, mais focadinho pra vocês que estão acompanhando. Mas sempre comece na parte de trás, sempre limpando o bico é importante, como vocês viram, tá? Pronto, agora vamos terminar aqui o trabalhinho de bico, pra ficar bem lindo esse bolo. Pronto, agora eu vou lá pra frente, né? Pronto, agora eu vou estar usando esse mesmo saco. Esperar subir o telefone pra me explicar pra vocês. Tô tirando aqui o amarelo que sobrou. Tô tirando o amarelo que sobrou. E eu vou estar usando o mesmo saco que eu usei. O que que eu vou fazer? Como aqui é o tipo tom sobre tom, não vai dar muita diferença. Então, eu vou pegar um pouco do laranja, vou colocar aqui dentro do saco. Vou limpar o meu saco. Como que eu limpo o meu saco? Coloco um pouco. E passo a mão assim, pra tirar esse excesso de amarelo que ficou. Espremo aqui na vasilha todo esse chantilinho. Espremo raspando bem mesmo. Tirando todo o excesso aqui do amarelo. Doces Que Delícia perguntou. Mostra como você apoia a mão pra trabalhar com o bico. Então, agora aqui vai dar pra vocês ver melhor. Por isso que sim, na posição diferente, né? Por isso que eu vim pra cá pra vocês verem melhor. O outro ângulo. Você tá perguntando qual é esse bico? É o bico 22 do Wilton. Eu amo ele pra fazer rosetas. É, eles tão perguntando qual o ponto pra trabalho de bico. Então, o ponto é mais mole do que pro espatulado. Como eu falei no início. No início eu dei bastante dicas sobre isso. Ele é mais mole que pro espatulado. Tirando o ar do saco dessa forma aqui, é muito importante. Espremendo assim, pra ajeitar aqui esse chantilinho aqui dentro. E olha como que eu faço. Eu esprengo bastante, ó. Pra poder sair aqui o ar que fica aqui dentro. Agora eu vou sentar. É muito importante pra você trabalhar de bico. Sentar. E sentar na posição confortável. Que você se sente confortável. Coloque o bolo bem próximo de você. O bolo tem que ficar bem próximo. Olha como que eu apoio a mão. Eu aperto assim, pouco chantilly na manga de confeitar. Seguro firme o saco. E apoio o meu dedo dessa forma, tá? Tem que apoiar, principalmente se você for iniciante. Você vai ter uma segurança maior do que você só ir assim, dessa forma, tá? Então apoie o dedo assim, dessa forma. Como eu vou fazer aqui agora que você tá vendo. Apoiando o dedinho. O mesmo movimento que eu mostrei aí pra vocês. Tô fazendo aqui atrás. Sempre apoiando o dedo. Sempre gosto de apoiar pra ter um controle maior. Limpando toda hora o bico também. Sempre eu paro. Limpo e dou uma espremidinha aqui na vasilha. Isso faz o chantilly ficar mais bonito, tá bom? Quando você espreme ele na vasilha. Ele fica mais bonito. A textura. Pode reparar que sempre eu paro, dou uma espremidinha, limpo o biquinho. É dicas importantes pra vocês terem trabalho de bico bonito. Elisângela falou. Fábio, o que é esse negócio embaixo da bailarina? Aqui minha bancada é baixa. Achei tendência. Dá a dica aí pra nós. Elisângela. Isso daqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Ele é um disco de isopor de 3 centímetros. É, inclusive eu pedi tá errada. Era pra ser de 2 centímetros, veio de 3. Agora, mas você pode também comprar, se a sua bailarina for igual a minha, Elisângela, você pode comprar um bolo de 20 centímetros de isopor, que vai dar o tamanho certinho. Esse é de 20 centímetros, o isopor. Você vai cortar com uma faca lisa, quente, bem retinho, da altura que você precisa, tá bom? Vai dar super certo. Agora, eu vou limpar a minha manga de novo, como eu fiz. Tiro todo o excesso. Isso é válido pra você reaproveitar a manga, se for tom sobre tom, da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Agora, se for cores totalmente diferentes, aí, infelizmente, você vai ter que trocar de manga de confeitar. Vou pegar o meu amarelo, vou colocar aqui e vou limpar o meu saco novamente. Coloco dentro, passo bem a mão, puxando toda a cor de cima. E vou espremer todo o excesso aqui na vasilha. Tá dando a dizer bem, filha, como que eu faço pra eu limpar a manga? Dessa forma, tira todo o excesso de dentro do saco. Vou misturar o chantininho na vasilha. Deixa eu mostrar o ponto pra bico pra ele, filha. Esse daqui é o ponto pra bico, olha. Bem mais mole do que eu pus pra outro lado. Só de eu mexer assim, ó, se você viu a minha aula desde o início, você vai conseguir notar a diferença. Olha, só de eu mexer, dá pra você ver, tá vendo? Ele fica caindo da colher um pouco. Olha. Olha, tá vendo? Ó, balança, cai. Olha o ponto. Fica mais mole de você mexer, ele vai com mais facilidade a espátula. Tá vendo? Esse é o ponto, ele é mais mole do que pra espatulado. Agora eu vou tá colocando aqui na minha manga. Cristina falou, passa o número do saco. O saco é o tamanho 20 por 30, espessura 0,10 ou 0,15. Você compra nas lojas de confeitaria ou lojas que vendem produtos descartáveis. Tirando aqui, né, o ar, espremendo. Setando novamente. Limpando aqui o biquinho bem limpadinho. Pouco chantilly na manga é uma dica importante pra você fazer trabalho de bico bonito, certo? Mantenha esse chantilly bem pressionado. E o dedinho apoiado aqui, ó. Tá vendo, filha? Dedinho apoiado, vai fazendo o seu trabalho, dessa forma. Andressa perguntou, qual a altura desse bolo? 15 centímetros. Nandely falou, não perde o ponto rápido nessa limpeza da manga? Olha, depende. Se você tiver hidratado muito, pode ser que emuleça um pouco, tá bom? Tem que ter agilidade. Cláudia perguntou, vai lá e ver ficar salva? Então, Cláudia, vou ver, tá? Se vou deixar salva. Muita paciência, é importante pra fazer trabalho de bico. E treino, viu, gente? Tem que pegar o jeito certo e praticar. Não tem outro jeito a não ser praticando. Pronto. Finalizei. Só três camadinhas que eu queria. Essas cores super combinam com o tema da Moana, né? Deixa eu colocar as coisas pra cá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Dá uma limpadinha aqui primeiro nessa sujeira. Vou tá pegando a minha outra bombinha aqui. Peguei uma outra bombinha. Cadê minha colherzinha? Vou tá colocando um pouquinho de álcool de cereais e um pouquinho de pó cristal. Um pouquinho, só pra me jogar na parte de baixo das rosetas. Vou pegar um pouquinho de brilho cristal da FAB, já mostro pra vocês. Coloquei uma quantidade, é a gosto, não tem tanto certo. Se você quiser bem brilhoso, coloca mais. Se quiser mais ou menos, coloca menos. Dá uma balançadinha dessa forma. Bombinha com o caninho. E vou borrifar... Filha, vê se tá centralizado aqui o bolo pra mamãe. Vou centralizar somente nessa parte da rosetinha, tá? Dá um brilho todo especial. Se você quiser jogar no bolo, também pode. Inclusive, eu acho que vou até jogar no bolo também. No azul. Vai dar um brilho a mais. Vai dar só um brilho a mais aqui na parte azul. Pronto, finalizada a parte do brilho, né, cristal. Eu utilizei... Vou mostrar pra vocês. Eu utilizei esse brilho cristal da FAB, tá bom? Ele é maravilhoso. Brilho cristal da FAB, diluído no álcool de cereais. Fica perfeito pra você finalizar o seu trabalho. Dá um brilho extra. Agora eu vou estar limpando aqui essa bandejinha. Cadê minha espátula pequena? É. Onde? Ah. Tô pegando a minha espátula pequena aqui, que eu gosto dela, pra poder envolver no Perflex. Nossa, mas esse pano até sujou no invés de limpar. Ai, gente. J. J.S.I.C.A. Mayara perguntou. Pode colocar em todos os tipos de cor esse brilho? Olha, pode. Tem gente que fala que não gosta de colocar no vermelho, mas eu coloco em todas as cores. Só você dosar, tipo, uma cor que é muito escura, tipo vermelho. Se você colocar muito pó, vai ficar meio esbranquiçado. Muito esbranquiçado. Então, você coloca menos. Aí controla aí o branco. Coloca menos pó. Mas pode usar em todas as cores e fica perfeito. Eu amo. Agora eu estou limpando com cuidado aqui pra não estragar as rosetinhas. É muito importante ter muita paciência nessa hora, muito cautela, porque a gente não pode entregar um prato sujo pro cliente e nem um rodapé estragado também. Então, tem que ter muito cuidado. Andressa perguntou. Fábio, o pó pérola é diferente desse cristal, o resultado? Sim, é diferente. O pó pérola, ele tem o tom completamente diferente. Geralmente, eu uso o pó pérola pra fazer pérolas, né? E também, se eu quiser um bolo, tipo, perolado, uma cor clara, perolado. Tipo, se eu fazer um rosa bem clarinho e quiser dar um tom perolado nesse rosa, eu posso usar o pó perolado. Fica lindo. O branco perolado também. Então, é só você fazer um chantilinho branco e diluir o pó perolado e borrifar no bolo. Vai dar um branco perolado lindo. Geslane Costa perguntou. Tem curso? O quê? Não entendi. Tem curso. Se eu tenho curso? Então, tenho sim. Eu tenho curso de Massas e Recheios de Sucesso, só porque no momento não tenho vagas disponíveis. Só começo do mês que vai ter. E tem o de decoração que tá sendo gravado ainda, tá bom? Daqui mais ou menos dois meses vai ser lançado no mercado. Tô limpando agora aqui a bailarina. Combina? Edith Carlos perguntou. Esse pó cristal combina na cor de mais? Combina sim. Todas as cores você pode pôr. Pronto, pronto, pronto. Delícias da Lindy perguntou. E o cintilante, Fábio? Comprei, mas não usei. Qual cintilante você tá falando? Qual cor? Agora, eu vou tá pegando aqui. Silvia perguntou. Você só usou o brilho cristal diluído pra bufar? Só um minutinho. Vou pegar uma colher aqui. Foi. Eu diluí o pó cristal no álcool de cem reais, tá? E burifei no bolo. Agora, me dá um palito lá de churrasco, filha. Vou pegar um palito de churrasco e furar aqui aonde vai ser o meu topo. Tá? Esse bolo vai ter uma areinha aí em cima. Essa areinha aqui, realística, eu faço ela com leite ninho ou leite em pó, tá? E coloco um pouquinho de chocolate em pó 50%. O chocolate em pó é só pra dar uma corzinha de nada na areia. Não pode pôr muito, porque se você pôr muito vai ficar uma terra, não vai ficar uma areia, tá? É uma areia linda. Vou tá pegando aqui o meu topo. Depois que eu colocar um topo, que eu vou colocar areia. Pra mim saber aonde eu quero essa areia. Ana Angélica perguntou. Eu tenho um bolo pra fazer amanhã. Ele vai ser pintado com pó veludado preto. E vou colocar glitter magenta. Dá certo? Dá sim. Fica bonito também, tá? Esses dias eu fiz aqui numa live um bolo preto e borrifei glitter dourado com glitter preto misturado. Ficou lindo. Se você olhar aqui no meu feed, você vai ver. Vou tá furando aqui porque é um bolo de isopor, tá? Se fosse um bolo de verdadeiro, não precisa fazer isso daqui não. Só colocar o topo normalmente. Gente, pra colocar o topo tem que ter paciência. Não pode fazer correndo. Tem que ter calma. Eu amo essa hora de colocar o topo do bolo. Pra mim é uma terapia. Eu adoro mesmo. Colocando aqui já mostro pra vocês como tá ficando lindo. Colocando aqui já mostro pra vocês como tá ficando lindo. Estou perguntando se é você que faz o topo. Não, não sou eu, viu, gente? Fica talando. Tem uma moça que faz meus topos. Ela chama Rayane. O topo dela é muito lindo. Vou colocar a minha areinha aqui no pezinho da Moana. E no pezinho aqui do porquinho. Tava esquecendo que tem um galinho também aqui em cima, gente. Vou pegar aí pra pôr aqui também. Luana perguntou. Como faz a areia mesmo? Então, Luana, essa areia realística você faz com leite em pó, tá? E um pouquinho de chocolate em pó 50%. Só um pouquinho. Não pode ser muito. Só pra dar uma corzinha na areia. Se você colocar muito, vai ficar marrom demais e vai ficar uma terra em vez de areia. Vou colocar aqui mais um pouquinho de areinha. Ajeita com delicadeza. Já vou virar pra vocês ver o resultado. Calma aí. Ana Angélica perguntou. Só serve 50% o chocolate? Não, pode ser 33%, tá bom? Não é só 50% não que serve. Só um minutinho, viu, gente? Eu já tô virando pra vocês verem. Tanto que ficou lindo. Olha que lindo que ficou, gente. Me diz aí se vocês gostou desse modelinho. Quero que vocês reproduzam aí, tá bom? Esse modelinho. Ensinei direitinho as cores que eu usei, tudo certinho. Pra vocês poderem reproduzir esse modelinho lindo. Quer ser usado? Gostaram? Tô cheia de glitter, mas tá tudo certo. Pessoal, agora eu quero que vocês tirem um print, tá bom? Tirem um print e me marcam lá nos stories de vocês que eu vou repostar. É até bom pra vocês, que aí os seguidores que me seguem vai ver vocês e pode ser que sigam vocês também, tá bom? Então você tira o print e me marcam lá nos stories de vocês que eu vou tá repostando, tá bom? Vou tá repostando. Vou tá pegando aqui pra ficar mais bonitinho. Tira um print bem lindo aí. Tá sendo realizado o rosto, filha? Tá sendo realizado? Tira o print. Tirem print e marcam nos stories. Gente, fala o que você acha da aula. Tira o rosto, filha, 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 filha. Tira o rosto, filha, filha. Pronto, será? Tirou, gente? Acho que deu tempo. Deu, né? Então, gente, é... Eu ensinei pra fazer esse modelinho mais lindo, né? Agora é com vocês, hein? Vocês reproduzam ele, tá bom? Pros clientes de vocês. Quando o cliente pedir um bolo da Moana, pode pegar a minha foto lá no meu Instagram. Eu creio que amanhã eu vou estar postando a foto dele pra você poder reproduzir pro seu cliente. Alguma coisa? Estou falando perfeito, lindo, arrasou, excelente. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz, tá bom? Que vocês gostaram. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui comigo, tá bom? Fico muito feliz mesmo. Conto com vocês na quinta-feira, na nossa próxima aula. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Vamos estar firme e forte. Às vinte horas da noite, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Falando perfeito, você sempre arrasa, ficou lindo, aula top, parabéns. Muito lindo, lindo, perfeito. Fico feliz que vocês gostaram. Fico muito feliz. Se tiver alguma perguntinha, vocês podem perguntar. Tem alguma perguntinha? Rai, olha aí pra mamãe. Cacá Bolos perguntou. Fábio, o vermelho amarga? Pois tem um bolo do Flamengo pra fazer. Qual dica você me dá? Como é que é esse bolo? Vermelho amarga? É. Então, dependendo dos corantes que você usar, pode ser que deixe um gosto residual. Cores escuras, gente, não tem jeito. Deixa gosto residual. Mancha a boca, mancha a mão do cliente. Tem que estar avisando e orientando o seu cliente, tá bom? Mas, se o seu cliente não quiser esse constrangimento, fale com ele pra você fazer o bolo pintado. Porque aí não vai amargar, não vai manchar a boca, tá bom? Mas tem uma dica importante também. Você pode estar usando corante hidrossolúvel, que é mais pigmentado, junto com corante em gel, tá bom? Porque aí não vai amargar tanto. Val perguntou, quais os dias da sua live? São as terças e as quintas agora, tá bom? Agora eu vou dar aula pra vocês nas quinta-feiras também. Sempre às 20 horas da noite. Kézia falou, te vendo da Irlanda, seu trabalho é incrível, excelente profissional. Kézia? É. Que bom, Kézia. Eu fico muito feliz que você tá de tão longe me acompanhando. Geralmente os fuzos horários é bem diferente, né? E tem muitos que me assistem de fora do Brasil, né? Que às vezes lá tá quase amanhecendo o dia e eles estão firmes me assistindo. Então, sou muito grata mesmo por cada um de vocês que fica aqui comigo me assistindo, tá bom? Kalina perguntou, tem um bolo pra domingo. Posso deixar pronto no sábado dentro da geladeira? Então, eu oriento você decorar esse bolo sempre no dia do seu cliente buscar. A não ser que aconteça uma coisa muito assim e não tenha como mesmo você decorar no mesmo dia. Mas lembrando que sempre eu conselho decorar no mesmo dia. Mas não tendo jeito, você vai ter que hidratar esse chantininho muito bem hidratado e procure decorar ele mais tarde possível. Tipo, se for pra você entregar no outro dia, decora esse bolo à noite, do dia anterior à noite. Hidrate muito bem hidratado o chantininho e coloque na geladeira, no grau mínimo, tá bom? Da sua geladeira, no mínimo, pra não resfriar muito. E coloque uma tampa pra proteger esse bolo. Isso vai evitar rachaduras no seu chantininho, tá bom? Bolos da Ritinha falou parabéns, que Deus te capacite a cada dia mais, ficou perfeito, lindo. Delícias da Adesa falou, você é top. Casadinho falou, amo seus trabalhos, você é mil. Parabéns pelo profissionalismo em explicar. Fico muito feliz que vocês gostam. Eu vim aqui de todo meu coração ensinar pra vocês. Alguma perguntinha? J. Recica Mayara falou, a minha espátula alisadora é no mesmo modelo da sua. Por que meu bolo fica com o modelo de cone? Aonde tá o erro? Como que ela chama mesmo? Mayara. Mayara, é o jeito que você tá colocando a sua mão, tá bom? Se você voltar à live, eu vou deixar essa live salva, ou qualquer aula minha que você assistir que tá salva aqui no Instagram, preste bem atenção quando eu tô espatulando, na maneira que eu te explico. Se você fazer igual eu oriento, seu bolo não vai ficar cone não, tá bom? Tem que prender o braço na cintura, pro sua mão não abrir e nem fechar. Aí o seu bolo vai ficar bem retinho, tá bom? Não tem como ficar cone se você seguir as minhas orientações. Mais alguma pergunta? Elisângela falou, gente, quem tem dificuldade vai no canal do YouTube dela. Isso daí, Elisângela, você lembrou muito boa, esse lembrar seu. No canal do YouTube, gente, se vocês for lá nos primeiros vídeos que eu coloquei, eu fiz vídeos muito bem explicativos, tá bom? Então vão lá que vocês vão aprender sim. Se você é uma iniciante, eu tenho certeza que se você for lá no canal do YouTube, você vai aprender muito, tá? O nome do canal tá fixado aqui na live, tá bom? Só você olhar, o último comentário aí é o nome do canal do YouTube. Jéssiqui, Jéssica Mayara falou, amo as suas aulas. Obrigada, Jéssiqui, fico muito feliz. Nina quer que tire os comentários pra ela bater o print. Tira aí pra ela bater o print, então. Tirou? Tirou? Tirem o print aí, gente. Quem não tirou, tira aí agora e marca nos Storms. Pronto, né? Então, gente, eu quero aproveitar e agradecer, enquanto tem um pouquinho de gente aqui na live, né? Todos que ficaram comigo até agora, fico muito feliz com a presença de vocês. Todas as lives minhas eu conto com a presença de vocês, é muito fundamental pra mim, tá bom? Vocês estão pertinho de mim, tá? E agradeço do fundo do meu coração, que Deus possa vir abençoar a vida de vocês, dando muita saúde pra família de vocês, é pra vocês, tá bom? E que Deus nos abençoe a todos e eu vou estar me despedindo de vocês agora até quinta-feira, às 20 horas, na nossa próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Então... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.